A Associação do Ciclismo do Minho Francisco Marinho, membro do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Ciclismo E ainda Leite Pereira, também é o dirigente da Associação do Ciclismo do Minho Agradecer à Câmara Municipal de Guimarães, já não temos cá o seu representante Câmara Municipal de FAF, a Mars, ainda a Câmara Municipal de Barcelos, na pessoa ser Elídio Rodrigues Que também já não está entre nós Câmara Municipal de Viana do Castelo, Paredes de Goura, Terras de Bouro, Pobre Linhoso, Braga, Felgueiras A Junta de Freguesia de Palmeira, a Junta de Freguesia de Fermentões, Centro Cato, Mesonfrio, Fragoso Agradecer também à Federação Portuguesa de Ciclismo e peço naturalmente ao Sr. Presidente Telmina Pereira que suba ao palco Instituto Português do Desporto em Juventude, Dr. Rolando Silva Agradecimento também à Tempo Livre, a Reclamos Vitória, Full Sport, Motorpress, a Ciclismo Mais TV E eu pedi ao Zé Rodrigues Que cá viesse Ou que cá subisse Que cá chegasse Olá, 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 Obrigado. Agradecimento também à Erdemar, na pessoa de ser Abel Marques. Agradecimento ainda a Orlando Lemos, a Liberty Seguros, a Arrecadações da Quintá, Sr. José Luís Galdamés, por favor de subir ao palco. Agradecimento ainda a Inox Tubo, a Eduardo Fonseca, Obras Públicas, a Guimar Peixe, Sr. Rocha, Presidente do Conselho de Administração, agradecia que tivesse o suíço novo ao palco. Agradecimento ainda a Embalagens Gonçalves, Fafuel, Móvel Asil, eu podia ser Joaquim Maia, por favor de subir ao palco. Agradecimento ainda a Jope 2, Pedro Guimarães, Fitness Up, Desing Coop, Autoterror, Sr. Humberto Guimarães. Agradecimento ainda a Jope 2, Pedro Guimarães. Sopedal.com Dirt Miles Eu bem andava à procura do Sr. Jorge Ferreira. Grupo Gindansa. Artav. Projeto Partilha com o Marco Araújo. Agradecer ainda a Assisian. Ao programa Grandes Pedaladas da Cidade Hoje Rádio Jornal. E penso que temos cá um representante da mesma. Que agradecia que subisse ao palco. Rui Jorge, o fotógrafo oficial da Associação de Ciclismo do Minho. E ainda tem que largar a máquina rapidamente. João Sá, o produtor do vídeo inicial e que encerrará esta cerimónia. A Cidade Hoje Rádio Jornal. A Cidade Hoje Rádio Jornal. Convido-vos agora a regressarem aos vossos lugares. A Cidade Hoje Rádio Jornal. A Cidade Hoje Rádio Jornal. A Cidade Hoje Rádio Jornal. A Cidade Hoje Rádio Jornal.